Quatro pessoas foram presas durante uma operação de combate ao tráfico de drogas e prevenção aos crimes violentos. Em Simonésia, com o quarteto, a polícia apreendeu pedras de crack que aparecem na imagem aí, né? Buchas de maconha e duas submetralhadoras. Ora tem nome de metralhadora, ora tem nome de submetralhadora. Olha, olha lá, e vasta munição, né? É, quem vai contar sobre isso? Olha, Gisele, Matias Lobato acharam uma. Em Simonésia foram duas, hein, Cruz Credo. Pois é, Nico, essa ocorrência chegou na polícia militar por meio de denúncias anônimas, dando conta de que na rua Antônio Maurício de Oliveira, no bairro Santo Antônio, estaria ocorrendo ali grande movimentação de tráfico de drogas e também disparos de armas de fogo. As equipes de policiais militares cercaram o local indicado na denúncia e com a chegada da PM, um suspeito correu para as margens de um rio que tem nas proximidades, mas ele foi alcançado. E durante as diligências, a polícia encontrou submetralhadoras, munições, drogas, celulares. Olha só, toda essa quantidade aí que a gente está vendo foi apreendida pela polícia militar. O tenente Júlio Lopes, ele traz mais detalhes desta ocorrência para a gente, falando inclusive sobre os quatro detidos. Vamos ouvi-lo. A polícia militar de Simonese recebeu denúncia de disparo de armas de fogo e tráfico de drogas no bairro Santo Antônio. De imediato, a viatura de Simonese de Santa deslocou para verificar a denúncia. Ao final, foram quatro autores presos, todos eles maiores de idade, e foram apreendidas duas submetralhadoras, cerca de 55 munições de calibre 9 milito, uma vasta quantidade de entorpecentes, entre eles, cocaína, maconha e pedras de crack. Também materiais utilizados para preparo e venda de entorpecentes. E uma parede celular. Mais uma vez, a gente ressalta aí a participação de toda a sociedade do combate ao tráfico de drogas em Simonese, que continuem nos repassando informações via 190 e 181. Tá aí, portanto, né, a gente acabou de ouvir o tenente Júlio Lopes, da Polícia Militar de Simonese, e também um detalhe desta ocorrência é que durante o depoimento ali com os militares, um dos suspeitos acabou confessando que utilizava as armas, essas submetralhadoras, para efetuar disparos na localidade, com a finalidade de intimidar a comunidade local, Nico. É, porque mostrar poderio de fogo, né, Gisele? Enquanto o Matias tem pouco mais de 6 mil habitantes, nós estamos falando de Simonese, que está aí em torno de 18 mil habitantes. É poder de fogo, mostra poder de fogo. A polícia não anda para a rua fora fazendo disparo assim. Quem faz isso é esse pessoal que mexe com aquele denominado novo cangaço. Ele chega fazendo disparo porque a pessoa escuta aqueles estalos, e fala, não vou sair para a rua não. Aí mostra, não passa ele não, porque aquele homem é ele que manda naquele pedaço ali, ó. Ele é perigoso. E manda mesmo, ó, os trens que estão na mão deles. Manda até a polícia chegar lá e tomar, né. É, agora vamos ver como é que eles vão responder isso aí. É. Obrigado, Gisele, por sua informação. Simonese, vida longa a Simonese, né.